Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Claudete Mendes do Ateliê Bela Arteira e hoje eu tenho um convite muito especial. Esse projeto é o projeto do mês de agosto e ele está disponível na nossa área de cursos. Aqui embaixo no canal tem um link que você consegue ir até a nossa área de cursos e aprender a fazer esse projeto e mais outros projetos que a gente tem lá através de uma assinatura. Então eu vou mostrar rapidamente para vocês como ficou esse projeto e já deixo aqui o meu convite para que vocês conheçam, assinem, entre para essa comunidade e venha fazer projetos lindos com a gente. Bom, aqui a ideia foi exatamente essa, né? Uma câmera antiga, tem até a correntinha aqui, ela vai abrir para cá e aqui a gente tem, logicamente, um álbum de foto e a gente fala muito sobre as técnicas e sobre esse álbum no nosso curso, tá? Olha só, aqui a gente tem um tapetinho de fotos que você vai conseguir colocar fotos menores embaixo dos cards. Aqui a gente tem uma página que ela corre no trilho e esse trilho é que segura a página aqui interna, onde a gente tem um tapetinho para você colocar até quatro fotos e mais duas aqui na frente. Desse lado de cá, a gente tem uma cascata que se movimenta, por quê? Você tanto pode pôr foto na vertical, quanto na horizontal e para a pessoa ver a foto é só ela movimentar aqui. É uma cascata porque ele abre para cá e também abre para cá e são várias paginazinhas, tá? Desse lado de cá, eu tenho uma página que ela imita um envelope e que ela te dá todas essas possibilidades aqui de colocar fotos. Por que que ela imita um envelope? Porque ela abre para cá, mas ela não é um envelope, ela é uma página para fotos mesmo, tá bom? Aqui eu tenho um espaço para foto e mais uma página pop-up, onde além da gente ensinar a técnica, você pode fazer essa página interativa junto e colocar aqui, só nesse pedacinho aqui, seis fotos. Mais uma foto desse lado, aqui eu indico que você escreva sobre esse passeio, sobre o que foi que você fez aqui, quando você tirou essa foto. Do lado de cá, um espaço maior, que a gente deixou para você colocar uma foto bem especial. Internamente, a gente fez uma página interativa que abre para cá. Aqui, uma cascata com possibilidade de seis fotos, ou então, como eu fiz aqui, cards na frente e foto atrás. Um tapetinho para colocar uma foto junto. E do lado de cá, novamente, um espaço maior para fotos. Aqui no final, a gente colocou dois cards, que você pode escrever sobre a foto ou colocar fotos menores. Normalmente, eu ponho uma foto aqui e escrevo aqui. E fizemos um envelope manualmente, sem o uso de ferramenta, do zero, para quem quiser fazer e não tem ferramenta, tá? Falamos bastante sobre os elementos que a gente mandou aqui dentro desse envelope. Ele está solto, porque aqui eu posso colar uma foto e deixar ele por cima, ou então, eu posso vir aqui e colar o envelope. E a gente fala também sobre isso e mais todas as técnicas deste curso lá na nossa área. Então, fica aqui o convite. Eu espero vocês para que faça esse projeto conosco e mais todos os outros que a gente tem dentro dessa nova área.